Olá, visitantes do canal EletronicaJá. Aqui é o André Pinha. Queria passar para vocês uma dica, que é um cuidado que vocês têm que ter quando for fazer instalações residenciais, prediais, industriais. Que é o seguinte, geralmente quando a pessoa tem pouca experiência e tem que fazer uma instalação, por exemplo aqui, uma proteção clãper de rádio. Isso aqui geralmente está no painel, aí tem que fazer a instalação dele, né? Então o que acontece? Geralmente está no painel, ele está travado aqui, no trilho, o cara chega e faz assim, tem que instalar, vou aqui pegar o meu fio que tem um terminalzinho, vou colocar aqui e ele chega aí, ele aperta. Repara que eu estou apertando, tá vendo como eu estou apertando? Aperta até não poder mais. Então vocês viram que eu apertei, né? Aí começa a ligar as coisas e não funciona. Aí ninguém sabe onde é que é e tal, procura, procura, procura. Aí geralmente quem tem mais experiência sempre dá uma puxadinha nos fios, né? E quando chega nesse fio aqui, ó, ele sai. Mas que coisa estranha, né? Vocês viram que eu apertei. Por que ele saiu? Isso é um erro muito comum de quem está começando. Acontece por causa disso aqui, ó. Repara que ele está apertado até o final, ó. No sentido horário, ó. Agora eu vou folgar ele, ó. Vocês estão vendo? Essa parte bem aqui, aqui é que é para onde o fio tem que encaixar. Para quando eu apertar ele, ele ficar preso, ó. Essa parte aqui. Mas o que acontece? Às vezes o parafuso... O parafuso, ele não está aberto, ele já está todo fechado, ó. Aí o que acontece? Quando o parafuso já está todo fechado, ele abre essa outra fenda aqui. E o cara que não tem experiência, pega, ó. Coloca no lugar errado o fio. Colocou o fio embaixo. Da parte que deveria travar. Vocês entenderam? Aí o que acontece? Aí como ele bota aqui, e geralmente ele sempre pega algumas voltinhas. Aí ele está crente que o fio está encaixado. E na hora ele está todo solto. Isso aqui faz o equipamento funcionar, ora sim, ora não. Ou então fica intermitente, ou então sem telhar. Então qual cuidado é que a gente tem que ter? O ideal mesmo, se ele estiver no painel. É você não ter preguiça, tirar do painel. E se tiver espaço, olha onde você está encaixando, tá? Além de você cuidar, tem que fazer o teste do puxão. Por exemplo, toda conexão que você fizer, você primeiro toma cuidado de não botar ele por trás de onde deveria ser. Então, ó. Primeiro abre o conector, o bornizinho todo. Vê onde tem que encaixar certo. Encaixa ele certo. E aí então você, você aperta. Repara que agora ele vai travar de vez, ó. Aperta. E olha, ficou travado. E toda vez no final da instalação, você vem com a mão, com o alicate. Eu falo com o alicate porque vai apertando o painel. Aí você dá uma puxada e vê se ele não vem. Se ele não vier, é porque foi bem instalado. Agora, se você puxar e ele sair do conector, é porque ou não apertou direito, ou então ele foi encaixado no lugar errado. Beleza, gente? Isso aqui acontece demais. Dá muito defeito, dá muito retrabalho em função disso aqui, que é só um detalhe. Mas é um detalhe muito importante. Isso aqui acontece com alguns relés, com alguns disjuntores também. Então, gente, prestar muita atenção. Observar o lugar certo de encaixar. O lugar certo de encaixar, esse lugar aqui, quando eu aperto o parafuso, ó, ele vai se fechando. Cuidado para não colocar na parte de baixo, que aí ele não vai segurar nada. Beleza, gente? Mais um vídeo do canal. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nosso vídeo. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL